Opa, tudo bem, Vivente? Estou aqui trazendo hoje um resumo de uma aula onde eu falei sobre faturamento garantido. Então, nesse resumo, eu trouxe dois principais serviços de faturamento recorrente, isso é, vão te trazer faturamento garantido, onde você pode iniciar com investimento zero. Isso é, você não precisa investir em nada para começar a vender essas duas soluções. Ideal para quem está começando agora ou mesmo para quem já tem uma carteira e quer criar mais oportunidades. Beleza? Então, curte o conteúdo, espero que você goste. E no final, eu vou voltar com os links do material ou mais ações para você se aprofundar nesse assunto. Valeu? Espero que você goste. Fica aí com a aula. Monitoramento de equipamento. Então, vamos lá. O que é o monitoramento de equipamento? É quando você vai monitorar o funcionamento. Então, vamos lá. Funcionamento. Não as ocorrências. Então, esse tipo de monitoramento, eu não quero saber o seguinte. Ah, houve um disparo de alarme, então eu tenho que encaminhar alguém lá, tenho que chamar a polícia. Não. Aqui eu quero saber se o equipamento está funcionando dentro do que prevê. Como que eu vou fazer isso daí? Através dos alertas do equipamento. Então, se a gente pegar principalmente CFTV, a gente tem lá no DVR para configurar os e-mails de alerta. Então, falha de HD, falha de rede, se ele reiniciou, se perda de sinal de vídeo, mascaramento de vídeo, enfim. Para quando receber uma falha de vídeo, por exemplo, você automaticamente entrar em contato com o cliente e falar Ah, fulano, recebi aqui a notificação que a câmera tal não está funcionando. Posso abrir uma ordem de serviço para fazer esse atendimento e a gente já resolver isso daí? Pode. Vai ser muito provável que pode. Porque é muito normal o cliente ter o sistema lá funcionando, mas ele nem sabe se aquilo lá está realmente funcionando. Quando ele vai precisar realmente da imagem, ele vai descobrir que ou a câmera estava desligada, ou o HD estava pifado, ou o DVR estava parado. Então, aqui você vai conseguir garantir o funcionamento do equipamento de acordo com as especificações que você havia colocado. Dá de fazer outros tipos de monitoramento através de rede também. Então, existem sites específicos que também são gratuitos, que você pode apontar para um domínio ou apontar para um IP do equipamento e ele ficar verificando se o IP está na rede. Então, por exemplo, se você tiver um sistema de controle de acesso, ele está na rede, você consegue também testar isso daí. Se você tiver uma central qualquer que está ligada na rede, você consegue monitorar para ver se esse equipamento está ativo ou não. Então, tem várias formas de a gente poder fazer esse monitoramento. Mas o mais normal é através dos alertas que os equipamentos vão enviar para a gente. E aí vem a situação. Esse tipo de monitorar o funcionamento, monitoramento de equipamentos, eu posso vender esse serviço aqui para o meu cliente. Então, eu posso pegar para ele e falar o seguinte, incluir dentro do pacote de atendimento dele um valor X, que aí você vai decidir quanto é que vai cobrar, para monitorar esses equipamentos. Você pode cobrar isso daí dele, sem problema nenhum. Por quê? Porque o cliente vai ter ciência que ele precisa que o equipamento esteja funcionando para que ele utilize isso dali. Então, você pode cobrar. Por outro lado, o que você pode fazer? Pô, eu estou fechando um orçamento. A concorrência está muito grande. Eu estou muito próximo de valores do meu concorrente. O que eu posso fazer? Pô, isso daqui praticamente não custa nada para a gente. Para não dizer nada. Porque o que a gente vai fazer aqui? Monitorar o recebimento de um e-mail. Então, o que acontece? Quando tem algum problema lá, eu recebo no meu e-mail, no e-mail da empresa. A gente tem um e-mail específico lá, que se chama alertas. Ó, lugar tal, sem sinal de câmera, sem sinal da câmera tal. Então, eu recebo esse e-mail. Eu não preciso nem eu ficar olhando. Eu não preciso eu ficar acessando. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso estar atento para quando eu receber esse e-mail, eu faço alguma tratativa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso entregar isso daí como um benefício para o meu cliente. Então, enquanto o meu concorrente está oferecendo lá a instalação do equipamento, eu estou oferecendo a instalação do equipamento e o monitoramento do equipamento pelo mesmo valor. Então, eu posso pegar esse valor e simplesmente não incluir, porque praticamente não custa nada para a gente, é investimento zero fazer isso daí. Ou eu posso pegar e colocar um valor adicional lá. Então, eu vou pensar assim, pô, ao invés de eu cobrar 50 pila, eu vou cobrar 10 pila por mês. Vou botar 10 pila a mais só para ter um adicionalzinho. Um ano, R$120 a mais. Vou botar R$120 a mais no pacote do cliente. E eu posso, inclusive, falar, ó, esse serviço aqui eu cobro R$50 normalmente dos clientes. Mas para você, como é cliente novo, o primeiro ano, eu vou fazer bonificado. Então, você consegue fazer as duas situações, entendeu? Pago, deixando claro que o cliente vai pagar, ou você pode utilizar ele como uma carta na manga. Ronda virtual. Qual a diferença da ronda virtual para o monitoramento? Com a ronda virtual, eu não posso dizer que ela é totalmente custo zero. Porque em algum momento, você vai ter que fazer a ação lá sobre o equipamento. Enquanto no monitoramento, só quando tiver alguma coisa, o equipamento vai te mandar o e-mail de ocorrência, aqui não. Aqui você vai ter que agir em cima do equipamento periodicamente. Como é que vai funcionar essa ronda? Periodicamente, que aí fica a teu critério, isso daí pode ser diariamente, pode ser semanalmente, a cada dois dias, a cada mês. Vai acessar o equipamento e conferir o seu funcionamento. Normalmente, isso daqui vai ser para quê? Para CFTV também, tá? Porque alarme a gente consegue acessar? Consegue, né? Remotamente. Controle de acesso a gente consegue acessar? Consegue, mas a gente não tem muita coisa para conferir neles, né? A gente não consegue verificar muita coisa. Dependendo da situação, consegue ir lá baixar um log do equipamento e tal, mas não consegue muito detalhe. Agora, no CFTV é onde mais vai funcionar. Por quê? A gente pode acessar o equipamento e verificar se a câmera está ativa. Então, a gente pode ir lá para ver se tem imagem. A gente pode verificar se a câmera está na posição correta, né? Porque pode ter ido alguém lá e mudado a posição da câmera para tentar burlar. A gente pode verificar se a lente está limpa. Então, acessar para ver se está certinho, se não está fora de foco, né? Limpa. Limpa ou com foco, né? Dependendo da lente, né? Foi lá e perdeu foco ou está embaçada ou entrou água na lente, né? Ou condensou a umidade dentro da câmera. Enfim, a gente pode verificar tudo o que pode estar acontecendo. E também verificar se está gravando corretamente. Então, são várias coisas que a gente pode acessar e verificar, né? Para verificar se está gravando. Inclusive, essa situação aqui, o ideal é você verificar eventualmente dia e noite, né? Porque, por exemplo, eu já tive caso de sistema que a gente tinha a ronda virtual e a aranha fazia teia na frente da câmera. Só que durante o dia você não consegue ver. E à noite, a luz reflete na teia e você acaba não vendo nada. Então, você acessar o equipamento, periodicamente fazer esse levantamento. Para que isso daqui vai funcionar? Primeiro, ele vai funcionar como uma espécie de monitoramento para você ter certeza que o equipamento está funcionando. Beleza? Beleza. Se você não tem central de monitoramento, não tem uma equipe especializada para fazer isso daí, alguém focado daqui, isso daqui é o que você consegue fazer. Você pode cobrar esse serviço, igual eu havia falado, ou o que você pode fazer? Entregar de benefício, entregar de bonificação. Por quê? Pô, vamos lá. Se é um cliente que você não tem contrato, se é um cliente que não tem nada com você, e você cria essa rotina de, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 30 dias, vamos pensar até a cada 30 dias, você acessa ele e faz essa verificação. E verifica que tem uma câmera fora, tem uma câmera fora de foco, tem uma câmera fora de posição. O que vai acontecer? A mesma situação do monitoramento do equipamento, você vai entrar em contato com ele e falar, cliente tal, estou verificando aqui, a câmera tal não está funcionando, posso já gerar uma ordem de serviço e gerar atendimento? Provavelmente sim. Então, isso daqui vai te gerar uma demanda de serviço também. Então, você pode ou cobrar, ou você pode entregar como um benefício para te gerar novas demandas de trabalho depois. Beleza? Deixa eu ver as mensagens no chat aqui. Por não ter custo, você acha bacana cobrar por cliente ou por DVR, por exemplo? O que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Eu acredito que tu está falando da questão do monitoramento aqui, do equipamento, né? Eu acho que todos eles vão depender muito da tua relação com o cliente, de como que você pensa em fazer isso daí. que, por exemplo, eu tenho mentorados que entregam o monitoramento do equipamento de graça. Nunca cobrou nada e não cobra. E é um diferencial que ele sempre entregou. Aí, depois que entrou na mentoria, ele começou a vender isso daí como ideia. Não tem um nem dois, são vários que já faziam esse tipo de coisa, mas não mostravam para o cliente que era um serviço adicional. Eles faziam por eles, por conta própria. Então, vai muito da tua estratégia junto com o cliente, cobrar ou não cobrar. Quanto cobrar? Cobrar por cliente? Cobrar por DVR? Cobrar por câmera? Cobrar por acesso? Vai da tua estratégia e isso daí é aberto para você decidir. Porque também, um cliente residencial vai ser uma coisa, um cliente comercial vai ser outra, um condomínio vai ser outra e um industrial vai ser outra. Então, a gente vai ter várias opções onde a gente consegue fazer, tá? de formas diferentes de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com a nossa estratégia. Como abordar esse assunto em clientes que não querem que o instalador tenha acesso às imagens? Aí não dá. Simples assim. Se ele não quer que a gente tenha acesso às imagens, não consegue. A Honda Virtual não consegue, né? O monitoramento do equipamento, aí eu vou conseguir, porque eu vou receber a notificação que o equipamento está fora, né? E para isso eu não preciso ter acesso, não preciso ter nada, não preciso nem ter a senha do equipamento. Eu só preciso ir lá configurar o equipamento, eu não preciso mais nem ter a senha. O cliente pode ir lá mudar a senha e está tudo certo. Honda Virtual não tem como. Honda Virtual eu vou precisar ter acesso às imagens. Calendário de atendimento também não preciso, tá? Então, se o cliente não quer que tenha acesso, não tem como entregar o serviço. Essa solução pode ser usada em uma ação de assalto? Poder, pode. Mas, cara, qual a probabilidade de você acessar as câmeras do cara exatamente quando está acontecendo alguma coisa? Então, isso já vai para uma outra esfera, tá? Isso já vai para uma esfera de central de monitoramento, de pronto atendimento, já vai para um outro trabalho. O que eu estou mostrando aqui hoje, principalmente, são serviços com custo zero. Então, onde você não precisa mudar nada na sua estrutura. Beleza. Eu achei o monitoramento muito fantástico para quem tem equipe pequena ou não tem equipe. E é mesmo. E é mesmo. Porque, cara, aqui a gente usa direto, tá? Principalmente em clientes com contrato. Então, aqui eu estou botando como um serviço opcional, né? Como um adicional. Como um serviço para o cliente que não quer. Mas aqui a gente tem nos clientes com contrato. Porque a gente toma a ação em cima do contrato do cliente antes mesmo de ele perceber. Então, já teve situação de a gente ir lá, resolver a situação, e o cliente nem perceber que o equipamento estava fora. E aí, quando a gente entra em contato com ele e fala, ó, identificamos que tal coisa está acontecendo e a gente está indo lá fazer o serviço. O cara, pô, nem tinha percebido. Então, é muito comum acontecer isso daí. E aí, o que acontece? Pô, a autoridade da tua empresa vai lá para cima. E o cara fala, porra, não precisei nem entrar em contato. Os caras foram lá e resolveram um negócio para mim. Então, é bem legal nesse tipo de situação. E aí, gostou do conteúdo? Espero que sim. E agora você precisa colocar isso tudo em prática. E para isso, eu deixei lá no meu site alguns materiais extras para você poder baixar e também algumas outras aulas que vão te ajudar aí no teu dia a dia. Também está lá no site mais informações sobre a minha mentoria, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu, pessoalmente, vou te ajudar a colocar em prática tudo isso que eu ensinei nessa aula e também as outras técnicas que estão lá. Então, vai lá no site, baixa o material e eu fico à disposição para te ajudar. Valeu? Nos vemos em breve. E aí, vamos lá.